Música Maninha, você está onde, pa? Você disse que está esperando aonde? Em casa não, eu disse que vamos cruzar na rua. Ah, está esperto. Está esperto, não estou a ver perto, estou a ver a estrada aqui. Está bem, mais dois minutos. Essa bebe está demorando, eu posso passar. As horas já estão a passar. Um garoto deve fazer. Mas você está tentando reclamar o quê? Não cheguei. Cheguei, cheguei. Como está? Eu estou bem, e você? Também estou bem. Aqui não é muita coisa? Ah, eu só quero terminar contigo. Eu já sabia que tipo de homem você era. Meu amor, que tipo de homem como? Nós aqui devemos terminar, porque você não tem um bom comportamento. Ah, é? Minhas amigas me falaram que você tem outra mulher. Então eu não quero mais saber de ti. Me esquecer. Você aqui veio terminar com ele? Sim, eu não quero mais saber de ti. Me esquecer é o mesmo definitivamente. Ah, é? Eu queria dizer que temos mais algo, nada. É só esquecer de mim. Ah. Então, esse assunto que você estava me ligando, meu amor, eu quero falar contigo com urgência. Sim, era isso, eu não te quero. Eu não te preciso. Ah? É verdade? Sim. Não tem mais nada para falar? Não tem, não tem mais outra linguagem, nem inglês, nem português. A linguagem é a mesma, essa de português. Aquela ligação que você estava fazendo aí, me chatear, me ligar 20 vezes. Sim. Era só para a gente terminar. Você me presta, você e eu não sei até que tipo de homem você é. Ah? E aí, nada, não vale a pena. Tem certeza que... Eu não esperava isso de tiado. Ah? Eu não quero, fica com essas tuas putas, não me esquecer. Ah, sim, você já não quer mais de mim? Não quero, não quero mesmo. Vamos por ponto final aqui. Ponto final? Sim. Essa ligação era para me falar isso aí? Sim, era isso. Sabe, Mani? Sabe, você um dia, você vai me matar, eu detenção, você? Nada, não vou. Na verdade, eu vou, mas deve ser dito. Mas tu vai te falar, um dia você vai me matar, eu detenção. Você já estava ligado, eu minha preocupação, eu já sabia que tuas amigas te falaram. Mas ainda bem que sabe. Eu sei que te falaram sim. E sabe mas que tipo de comportamento você tem? Sim, por isso, quando você estava ligado, eu aqui ainda estava pensando que você estava a vir me falar, tio Iado, mesmo com esse comportamento que você tem, eu não vou separar contigo, eu vou estar contigo até morrer. Nada, isso aí não vale, isso aí. Eu só vou morrer cedo por causa das tuas macaquices, me esquecer. Então você não pode brincar, não pode brincar desse coisa, um dia vai nos matar a detenção. Sabe por quê? Não. Eu aqui sou para fazer graças a Deus. Porque eu deixar de te amar, você eu deixei há muito tempo, eu já não te amo já faz anos. Eu só estava namorar contigo, por bônus. Eu já estou falando, 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 eu